Prestar socorro para quem está em perigo no mar, nos portos brasileiros e até mesmo em rios. Esse é o objetivo do Salva Mar, o serviço de busca e salvamento marítimo, realizado pela Marinha. O serviço de socorro para navegantes pode ser acionado de graça, por telefone de qualquer lugar do território nacional e da costa brasileira. O número que aciona o Salva Mar é o 185 Emergências Marítimas. O serviço presta socorro a emergências como naufrágios, embarcações à deriva, pessoas caídas na área. Ou que adoeceram a bordo, embarcações desaparecidas. Para todo cidadão que navega, que está operando no mar, que necessite de um apoio, de uma emergência marítima, qualquer acidente, 185. É um telefone curto, é rápido, é fácil, 24 horas em todo o território nacional, dependendo da área onde você esteja navegando, ou esteja observando uma necessidade, pode ser acionado. O comissário de polícia, Carlos Roberto, pesca em alto mar com o mesmo grupo de amigos há mais de 20 anos. O pescador conta que já passou por situações perigosas. Em uma delas, foi a existência de colete salva-vidas na embarcação, que garantiu a sobrevivência de todos os tripulantes. Não há diferença que você não pode largar o barco para ir embora, né? Quando o carro ingressa, tudo solta, vai de ônibus, vai a pé, mas aqui não tem isso. Tem que ter o máximo de segurança, que é para evitar algum problema de até a pessoa falecida, afogada. Dados da Marinha apontam que entre 2013 e 2014, o crescimento da frota de embarcações de lazer foi de mais de 6%. As embarcações amadoras cresceram 8% no mesmo período. E o número de mortos e desaparecidos nesses acidentes foi de 47% entre 2013 e 2014. Somente neste ano, até o dia 8 de abril, o crescimento do número de mortos e desaparecidos já havia chegado a 84% em relação ao ano passado. De acordo com a Marinha, nos últimos anos, os acidentes com embarcações vêm aumentando em comparação com o crescimento da frota. E entre as causas está a falta do uso do colete salva-vidas e o excesso de confiança. A maioria das vítimas tem o colete na embarcação, mas acaba não usando o equipamento. Todos têm que usar o colete. Muitas pessoas morrem sabendo nadar. A gente vê casos de pessoas que vêm a falecer fruto de um acidente, que são exímios nadadores. Mas na hora do acidente, as coisas nem sempre saem como a gente quer. É muito comum, num acidente com uma moto aquática, com um laser, que a pessoa perca o sentido e vai para a água. O colete salva essa pessoa. E na hora de comprar o colete salva-vidas, é importante observar se o equipamento é homologado pela Marinha do Brasil. O que garante que o produto cumpriu os requisitos técnicos, passou por testes e atende a normas internacionais de segurança. Esse colete, ele tem essas fitas refletivas que permitem também que em uma busca de salvamento ele seja mais facilmente visualizado. Contém também um apito, que é fundamental para que o usuário faça atenção. Para o capitão-tenente Pedro Leonardo Marcon, responsável pelas vistorias nas embarcações, outro requisito que garante a segurança das atividades marítimas é a formação adequada dos condutores, que devem ter conhecimentos específicos sobre o tráfego marítimo e os equipamentos obrigatórios. Uma pessoa habilitada, ela sabe todos os requisitos de segurança serem cumpridos. A trafegar longe da praia, a respeitar os banhistas, ela sabe obedecer o tráfego entre embarcações, o Ripeã, que seria o nosso código de trânsito brasileiro, só que para a água. E ela sabe que a embarcação tem que estar em dia com material de salvatagem, com colete, porque ela está segurando a vida de outras pessoas. Eu acho que tem que ocorrer em vários pontos do litoral brasileiro, porque acontecem muitos acidentes, e isso incentiva as pessoas a andarem corretas. Além dos mares, o Salva Mar também atende em rios da Bacia do Paraguai e do Amazonas. Lembrando que o telefone do Salva Mar, o 185, funciona 24 horas por dia.